A gente vai passar pra cá, pra vocês. Depois a mulher te vai passar. Ai, gente, calor! Tá com calor, Marcelo? Tá com calor? Tô. Eu trouxe uma coisa? Eu trouxe uma coisa? Eu trouxe uma coisa. Eu trouxe uma coisa. Eu trouxe uma coisa. Eu trouxe uma coisa. Eu também não fiz cerveja, né? Eu trouxe uma coisa. Tirolês? Eu não sei. Ai, eu gosto de tirolês. Chirolesa eu quase morrei gritando. É? O Jeep desse Chirolesa lá eu quase morrei gritando. Você não anda no caniféço? Não, não. Aí eu quero colocar o caniféço. Ah, eu quero colocar o caniféço. É? Mas não estava aqui no verão para pagar o caniféço. Também não tem. Eu já tenho o caniféço e eu levava o caniféço. Ó, rodinha, bata. Você já aperta ele e passa. Aí. Aí. Ui. Oi. 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 madrugada já é e garante julguezinho numa terceira areia. Lá não, tá dentro. Ah menino! Mas inclusive não vamos olhar. Então ela estiver com os bactérios. Ela vai... Vai, só vem casada. Pô. Ela já sabe. Mas nós vamos chegar lá seis terras. Pô um do Cristo a gente pega o olho para levar o tag, o pai também a três municípios, mas comobra? E mais fazer o chefe do pregnant do carro. De táxi? Nós temos que pegar um táxi até o metrô, que a trânsula não tem trânsito. Para almoçar. Será que ele faz uma prática? Tem McDonald's, tem almoçado.